Olá! Agora a gente vai refletir sobre mais dois verbos, o verbo gostar e o verbo não gostar em Libras. Por que são dois verbos? Porque a forma como você vai dizer essas coisas pode ser as mais variadas possíveis e pode ser vários momentos, você vai perceber aqui, que sim, tem um verbo que é não gostar. Não é só gostar, não, é não gostar. É um verbo completo que já diz que você não gosta de alguma coisa, ok? E no final do vídeo você vai entender um pouco mais sobre isso. Bom, eu comecei a perceber esse tipo de nuance na Libras, à medida que eu fui tendo mais contato com os surdos fui percebendo que tinha formas diferentes deles dizerem algumas coisas que eu dizia de maneira muito encaixotada porque eu tinha aprendido a Libras de maneira encaixotada. E hoje em dia, quando eu vou ensinar Libras para as pessoas, quando eu vou compartilhar a forma como elas devem aprender a Libras eu ensino técnicas para que elas não encaixotem a língua de sinais. Tem inclusive um link aqui abaixo, você pode clicar lá, colocar o seu e-mail, você vai receber uma aula gratuita onde você vai começar a entender mais sobre isso, ok? Essa aula vai te ajudar bastante. E o verbo gostar, no caso, tem várias formas de você dizer e eu já observei em várias regiões do país, é praticamente a mesma coisa. Por exemplo, aqui é o sinal de gostar Às vezes você vai usar gostar também como vai pressionar a mão aqui e vai fazer essa carga do fazer, né? Às vezes fazer só assim às vezes fazer assim e quando você fizer assim, está dizendo na verdade para enfatizar É muito natural, perceba primeiro o surdo usando isso que aí assim que você perceber, você vai conseguir usar com facilidade, ok? Então, a frase seria Eu gosto de sorvete, ou Eu gosto de sorvete, ou de sorvete, eu gosto Ok Você vai dizer que você não gosta de sorvete Não gosta de sorvete, ou seja De sorvete, eu não gosto Ou Essa construção aqui não ficou legal Por quê? Quando você topicaliza primeiro aqui, olha Sorvete Não gosto O que você está fazendo é, olha Sai de você Você afasta a mão É como se você estivesse se afastando do sorvete Então, se você faz Não gosto de sorvete Funciona? Funciona Mas Visualmente, se você pensar em uma estrutura visual da língua Está faltando alguma coisa Não é legal, ok? Então, por exemplo, você vai perguntar se você gosta do João Você gosta do João? De uma forma Você gosta da Maria? Você gosta da Maria? Ou Você gosta da Maria? Várias formas aqui Existe situação também que você diz que não gosta de alguma coisa Por exemplo Você está Você está na praia Porque está na praia Aí você vê alguém surfando lá E aí alguém pergunta pra você se você gosta de surfar Perguntando da seguinte maneira Aí você diz Isso aqui é não gostar Da mesma maneira que você poderia dizer gostar Percebe? Então gostar Não é só usar esse sinal aqui Você pode usar de outras maneiras Inclusive isso aqui Você gosta do sorvete? Só dizer isso aqui Você está dizendo que gosta Você enfatizou usando isso aqui Agora enfatizou falando isso aqui também Então percebe? Fazendo dessa maneira Você consegue perceber a visualidade da língua Você consegue perceber as nuances E assim Você consegue sinalizar com muito mais facilidade Então basicamente o verbo gostar Assim 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 Pode ser usado dessa maneira algumas vezes Não gostar Assim Assim Às vezes só assim Às vezes vai dizer sim Ou às vezes vai dizer realmente não Quando alguém estiver insistindo totalmente em alguma coisa Que você não gosta de maneira nenhuma Aí você vai E até pede um tempo pra pessoa São várias formas de você dizer gostar Ou não gostar Então se você gostou dessa aula Clique aí no gostei Ok? E deixe seu comentário aqui abaixo também Dizendo de que maneira Que essa aula contribuiu Com seus aprendizados Ou quais são as suas dúvidas Na língua Ou mesmo sugestões de temas aqui Pra gente poder gravar no canal Ok? Então eu te vejo Na nossa próxima aula Tchau 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 Tchau